Texto de José Luiz Peixoto A escrita, ou a arte, para ser mais abrangente, cumpre funções que mais nenhuma área consegue cumprir. Sinto que há poucas experiências tão interessantes como quando se lê um livro e se percebe. Já senti isso, mas nunca tinha visto escrito. Procurar isso, ou procurar escrever textos que façam sentir isso, é uma das minhas buscas permanentes. Trata-se de construir empatia. Através da leitura, temos oportunidade de estar na pele de outras pessoas, de sentir coisas que não fazem parte da nossa vida. E isso faz-nos ser mais humanos. Na leitura e na escrita, encontramos-nos todos naquilo que temos de mais humano.